Eu sempre recebo dúvidas pelo WhatsApp, pelo e-mail ou nas mídias sociais sobre fundos de investimento e é sobre isso que eu vou explicar nesse vídeo. Eu sempre recebo nas mídias sociais, no WhatsApp e também por e-mail, muitas dúvidas de investidores sobre os fundos de investimento. Existem diversos tipos de fundos de investimento bem diferentes entre si e por causa dessa diversidade é comum que surjam mesmo essas dificuldades para entender cada uma dessas modalidades de investimento, principalmente entre aqueles que estão começando agora a investir. Bom, os fundos de investimento mais comuns que geram as maiores dúvidas dos investidores são os fundos multimercados, os fundos de ações e os fundos DI. Eu tenho recebido dúvidas também sobre fundos cambiais e sobre os fundos de investimento em ouro. De uma maneira simples, nós podemos separar esses fundos pela nomenclatura e pelas características de cada um deles. Por exemplo, os fundos de renda fixa, como o DI, que é um dos tipos de fundos de renda fixa, investem em renda fixa. Os fundos em ações investem em ações. Já os fundos de investimento em ouro acompanham a valorização e desvalorização do ouro e os fundos cambiais acompanham a alta ou a baixa de uma determinada moeda, como o dólar, por exemplo. Por fim, temos os fundos multimercados, que podem investir em todos os tipos de ativos e utilizar diversas estratégias. No caso dos fundos de renda fixa, existe um fundo que tem a finalidade de ser um caixa do investidor e que esteja disponível para resgate do dinheiro a qualquer momento. É o caso dos fundos DI, que tem alta liquidez e acompanha o CDI. É um fundo bastante conservador e geralmente destinado à reserva de emergência. Só que alguns fundos de renda fixa também podem ter um rendimento um pouco maior em alguns momentos, como é o caso dos fundos referenciados ao índice IMA-B, por exemplo. Esse índice, para quem não conhece, é usado para representar o desempenho de uma carteira de títulos públicos atrelados à inflação. A remuneração dos títulos é indexada ao IPCA. Nesse caso, os investimentos desse fundo podem ter oscilações positivas e negativas. Se você quiser investir em renda fixa dessa forma, é aconselhável que você utilize essa estratégia para o longo prazo. Bom, e para que serve cada tipo de fundo? Os fundos DI, como eu já comentei, são indicados para quem deseja aplicar dinheiro com o objetivo de resgate instantâneo e no curto prazo, já que a liquidez é imediata. Já os fundos de investimento em ações são indicados para quem procura investimentos que visam o longo prazo. É adequado para formar um capital por um prazo de 5, 10, 20 ou 30 anos, por exemplo. Os fundos multimercados são interessantes para a composição de carteira e fazem parte do portfólio de muitos investidores. Isso porque existem diferentes estratégias que podem ser usadas em fundos multimercados que vão das menos arriscadas às mais arriscadas. Os fundos de ouro, por sua vez, costumam ser usados por investidores que queiram obter uma determinada proteção em sua carteira. Essa modalidade de investimento é usada geralmente para proteção contra períodos de crise. Nesses momentos de turbulência econômica, o ouro pode se valorizar e reduzir as perdas no mercado de ações, por exemplo. Já os fundos cambiais têm utilidade principalmente para quem pretende viajar, comprar dólar ou pagar um compromisso em moeda estrangeira e pretende se precaver também diante de uma possível disparada no valor da moeda. Dessa forma, o investidor consegue manter o seu poder de compra em relação ao dólar. E por fim, os fundos multimercados. Essa modalidade é ideal para o médio e longo prazo. Nesse caso, os gestores dos multimercados podem misturar vários tipos de investimentos para compor a carteira do fundo. E por isso, como eu já falei, é possível encontrar fundos multimercados de maior ou menor risco. Então, se você pensa em investir por meio de um fundo, é importante conhecer o tipo do fundo de investimento, as suas estratégias e os ativos que compõem a carteira desse fundo. Só assim, você consegue tomar uma decisão mais acertada e alinhada com o seu perfil e objetivos pessoais. Ficou claro para você quais as diferenças entre os fundos de investimento? Então é isso, eu te vejo no próximo vídeo.